Deus, mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo o que eu sou E te render glória e aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Quando lutros virem e derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refugio, morreré E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, assim eu canto glória e aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia